Salve, galera do Descomplica! Tudo Lelê com vocês? Sou eu, Rubens Oda, que estou aqui com um grande desafio na quarentena, que é explicar para vocês a origem da vida em um minuto. Gente, será? Será? Produção valendo! Gente, quando você pensa em origem da vida, você pensa em mecanismos de propagação da vida no planeta e surgimento da vida no planeta. Por muito tempo, acreditou-se que os seres vivos surgiam do nada, a partir da ativação da matéria bruta. Era o que pensava a biogênese ou geração espontânea. Mas que, graças a Pasteur, ela foi por água abaixo, uma vez que Pasteur conseguiu comprovar a biogênese. Todo ser vivo surge pela reprodução de um outro ser vivo. Os seres vivos têm ciclo vital. Agora, Pasteur, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Ele não conseguia explicar. Quem explicou isso foi o bioquímico russo Oparin, onde, na sua hipótese, ele defende que as condições da atmosfera primitiva permitiram o surgimento de moléculas orgânicas, como aminoácidos, que nos males primitivos originaram proteínas, coacervados, que são bololões orgânicos e, posteriormente, esses coacervados geraram o primeiro ser vivo. De acordo com ele, o primeiro ser vivo era heterotrófico anaeróbico fermentador. Mas, a hipótese mais aceita hoje é que o primeiro ser vivo era autotrófico quimiosintetizante. Um minutinho, cravado, cravado, rolou. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês e, gente, não esqueça mesmo, tá? Origem da vida, você tem que pensar em geração espontânea, biogênese e as hipóteses do Oparin como heterotrófico e a hipótese autotrófica que defende que o primeiro ser era quimiosintetizante. De boa? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.